Olá, pessoinhas maravilhosas do Dan, tô de volta. É o seguinte, ainda tô em Florianópolis. Pra quem ainda não viu o último vídeo, tá aqui nos cards. Só assistir que tá bem legal, ok? Quero agradecer, primeiramente, a galera aí que me deu um salve lá nesse vídeo de depois de quatro meses, né? Gravando, a galera me mandando altas mensagens legais e positivas ali. E eu tô amando isso, muito obrigado. Gosto muito de vocês, tenho vocês como os meus amigos. É o seguinte, tô aqui em Floripa, troquei de hotel. Quem assistiu o último vídeo, sabe que eu fiz um tour lá no apartamento onde eu tava. E aí eu troquei de hotel, eu tava num hotel bem próximo aqui desse hotel que eu tô. É a mesma rede de hotéis, eu resolvi trocar por esse, porque esse é maior, o quarto é mais espaçoso. Tem piscina, que isso é muito importante. E olha lá, olha o sol que tá lá fora, ó. Tá um solzão lá fora. E aí aqui tem uma piscina maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E também vou mostrar um pouquinho do meu quarto agora. Bora lá? Chegando aqui, esse é o meu banheiro. Ele é bem mais espaçoso. Opa! É um banheiro bem clarinho assim, ó. Tudo branquinho. Aqui tem algumas coisas minhas aqui. Tem as mesmas coisas que tem em todo hotel, né? Só muda um pouquinho a estrutura. Meu chuveiro a gás maravilhoso. Água quentinha. Aqui uma coiquinha minha perdida ali. Vaso sanitário. Enfim, né gente? Um banheiro. Eu mostro porque as pessoas me perguntam, né? E pedem pra mostrar. Aqui tem um espelho na entrada do apartamento. Aqui é a porta. Vamos lá, um tour bem rápido. Aqui tem um armário bem diferente do outro hotel que eu tava. Esse daqui é só um armário com as prateleiras pra você guardar as coisas. E eu como sou muito organizado, né? Aqui é uma bela zona. Não façam isso. A minha mala com as minhas coisas no chão. Olha só o que eu acabei de comprar. Fui dar uma volta aqui em Floripa. Aí eu encontrei cheetos e fandangos. Inclusive, tá rolando uma enquete aqui no canal na comunidade do que vocês preferem disso daqui. Cheetos ou fandangos? Coloca aí nos comentários se você prefere fandangos ou cheetos. Eu prefiro o cheetos. Eu acho mais saboroso. Mas esses dois é bem famosos. Deixa aqui nos comentários o que você prefere. Cheetos ou fandangos? Vamos ver quem vai ganhar essa batalha, tá bom? Continuando o vídeo. Aí aqui está a minha cama de casal maravilhosa. Que lá no outro hotel eu não tinha cama de casal. O que eu tive que fazer? Juntar as duas camas de solteiro pra virar uma cama de casal que ficou bem bosta, entendeu? Aí aqui nesse hotel, um dos motivos que eu mudei pra cá, além de ter piscina, é porque tem uma cama de casal. É pra mim sozinho, mas aí eu tenho mais conforto. Aqui tem esse negocinho criado mudo, controlezinho do ar-condicionado, que sempre tá no mínimo de temperatura pra ele ficar bem gelado, né? A minha vista maravilhosa. Eu tô com a janela fechada porque eu tô com o ar-condicionado ligado aqui. Essa é a vista que eu tenho do meu quarto, entendeu? Minha cama maravilhosa. Levantei, pá, floripa. Bem na minha frente, do jeito que eu gosto. Eu sou um cara bem urbano, né? Olha que legal. E tá um dia lindo lá. Deixa eu abrir um pouquinho. Ó, e tá um sol maravilhoso agora também. Eu estou no nono andar. Nono andar de um prédio de 15. Aqui fica a minha televisão maravilhosa, linda, que eu uso ela. Meu frigobar. Vamos ver o que temos no frigobar. Lá no outro hotel, assim que quando você se hospeda, já tem algumas coisas no frigobar. No caso, eu não tenho. O que que eu tenho aqui? Isso aqui foi eu mesmo que comprei, tá? Eu tenho o energético, o Red Horse, que é esse daqui. Tenho um pouquinho de coca. E tenho vodka. Meu Deus, eu tomei vodka. Aham, tomei. Sou adulto, eu posso. Tem água. Aqui eu comprei água, porque é água de floripa. Dizem que não é bom tomar. Comprei uma caixinha de bis também, que eu não comi até agora. Já tem uns dois dias que eu tô aqui. Entendeu? E essa coca, acho que eu já vou tomar ela. Aí também tem aqui, bem na minha frente, a mesa, né? Uma mesinha no meu escritório, que eu tava precisando. Porque lá no outro hotel eu tinha uma mesinha bem pequenininha, redonda. Aí nessa daqui tem cadeira, ó. Tem todo o aparato. Pra eu poder colocar os meus dois computadores. Comprei um computador novo, que é esse daqui. Esse é o meu velho de guerra, mas eu não abandono ele. Você vai continuar comigo até o fim. Esse aqui. Meu pai que me deu esse computador. Esse é novo. E é isso aqui, gente. Aqui que eu edito os meus vídeos. Tá tudo aqui. Telefone pra falar com a recepção. E basicamente esse é o meu quarto, ó. Um geralzão aí pra vocês. Bem confortável, né? Como eu disse, tem piscina nesse hotel. Ainda não fui na piscina, só coloquei os meus pés lá dentro e a água estava extremamente gelada. Mas eu vou levar vocês lá agora, no vídeo, pra vocês verem como é que é o espaço da piscina, que é bem legal. E geralmente não tem ninguém, né? Bora lá. Ah, pronto. Estou... Tive de chegar, olha só. Olha que legal. Eu tô sozinho aqui agora. Vai dar pra mostrar certinho pra vocês. Vou tirar essa máscara, porque não tem ninguém aqui. Aqui é a minha piscina maravilhosa. Vamos ver se a água tá boa. Ah, tá gostosa a água. Tá gostosa. Não tá tão fria como ontem. Aí aqui é a piscina. Logo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas é... Onde tem um restaurante. Onde é servido o café da manhã e tal. Acho que não vai dar pra me mostrar. Talvez lá do outro lado dele. Aí aqui eu tenho essa piscina maravilhosa. Dá pra ver um pouco da vista de Floripa. Ali tem uma vista pro mar. Cadeiras pra gente pegar um sol. Eu peguei um sol ontem aqui à tarde. Sozinho. Olha só a vista. Olha que vista. Piscinona ali. Florianópolis. Olha que da hora. Aí aqui eu tenho a visão quase que assim de uma parte da ilha, né. Porque aqui onde eu tenho uma ilha. E ali tem o mar. Olha lá o marzão lá na frente. Que legal, gente. Muito da hora. E também tá um ventinho maravilhoso aqui em cima. Muito bom. Aí aqui a gente senta, pega um solzinho. Algumas pessoas me perguntaram esses dias por que que eu viajo tanto. Ontem eu tava conversando com uma pessoa e ela me fez a mesma pergunta. Falou, da onde você mora? Eu falei, ah, eu não tenho moradia fixa. Eu moro em vários lugares. Eu vivo viajando. E aí ele me perguntou por que que eu vivia viajando. Com qual objetivo. Aí eu falei pra ele que eu tô em busca de alguma coisa. Que eu sinto que tá pra vir pra mim. E eu não sei o que que é. Vocês já passaram por isso? É como se você fosse encontrar algo. Eu não sei se é algo ou alguém. Ou eu não sei o que. Mas tem uma força muito grande me puxando pra eu ir pra algum lugar. Que eu não sei aonde que é. Pra mim me encontrar com essa coisa. Eu não sei que coisa que é. Olha que papo maluco. Eu não sei que coisa que é. Eu não sei se é uma pessoa. Eu não sei se é algo que vai acontecer na minha vida. Mas eu viajo de cidade em cidade aqui no Brasil. E com a mesma sensação. Em busca de encontrar algo. Em busca de me encontrar. Sabe? Encontrar algo que eu goste. Encontrar uma cidade que eu goste de ficar. Eu não sei. É bem complexo. E é isso aí, gente. Eu tô dividindo um pouco isso com vocês. Que é muito louco. Eu viajo pra buscar algo que eu não sei o que eu tô buscando. E eu preciso me encontrar. Enfim. Só pra vocês entenderem um pouquinho minha loucura. E por que que eu vivo viajando. Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco do restaurante aqui pra vocês também. Aqui é o restaurante do hotel. Não vai dar pra ver direito. Por quê? Tem um vidro na minha frente. E o restaurante não é vermelho desse jeito, tá? É por causa do vidro mesmo. Aqui é o restaurante. É onde a gente toma café da manhã. Come e lá lá lá, etc. E é isso, gente. É isso aí. Agora eu coloquei os meus pés aqui na piscina. Não tem ninguém aqui. Olha só. Nada. Só eu. Eu e Deus. Curtindo essa vibe maravilhosa. Ai que delícia. Você precisava de umas férias assim, sabe? Tipo um lugar calmo, paz, sossegado, tranquilidade. Sem ninguém pra me encher o saco. E pensar na vida. Eu e eu e eu. Eu e eu e eu. Amém.